Parabéns pra você e muito obrigado por ter chegado até aqui no último vídeo do Frankenstein Aí você fala assim, ah, último vídeo do Frankenstein, dá pra fazer tanta coisa ainda? Orra, dá pra fazer muita coisa Se puder eu fico aqui o ano inteiro, só trabalhando nesse Frank, colocando detalhe e tudo mais Mas pra gente aprender aqui a parte do Blender Sculpt, ele foi bacana pra começar a aprender as ferramentas, certo? Vamos aprender mais alguma coisinha aqui e depois a gente faz outros tutoriais, o que você acha? Vamos juntos fazer alguma coisa um pouco mais elaborada, talvez o corpinho Mas a cabeça acabou, beleza? Então vamos lá fazer as coisas dele O que tá faltando? Tá faltando colocar uma pupila do olho legal pra poder ficar finalizado E tá faltando colocar aqui um parafusinho na cabeça dele Vamos colocar a pupila do olho? A pupila do olho é assim, a gente não pode esquecer que o olho, a pupila do olho é tão grande quanto a esfera do olho, quanto o globo ocular Algumas pessoas vêm e fazem assim, pronto, coloquei Com medo de fazer uma pupila um pouco maior A gente tem que entender que parte da nossa pupila fica dentro da parte de cima do olho Então eu tenho que criar aqui uma pupilinha, de forma que ela esteja um pouquinho presa na parte de cima Olha lá, uma grande pupila Que acabe um pouco na parte de cima Olha lá, então essa é a pupila Assim, ah, mas eu queria ele com uma cara um pouquinho mais de monstro, né? Pô, dá pra fazer ele com uma cara um pouquinho mais de monstro E eu acho que fica até legal também Fazer uma pupilinha aqui assim, ó Ó, vamos ver, ó Mais pro lado Agora vai ficar legal, hein? Aí, ó Muito bom, com uma carinha de monstrinho Legal, mas eu não vou querer ele com a carinha de monstrinho Eu vou fazer ele com uma carinha mais bonitinha mesmo Uma carinha mais humaninha Então, eu vou fazer aqui Olha lá Não esquece que um pouquinho da pupila tem que ficar Dentro da pálpebra de cima Não precisa ser muito Mas um pouquinho fica legal Olha lá, ó Dá um olhinho charmoso aqui nele, hein? Muito bem Já fizemos aqui, então, a pupila E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um parafusinho Vamos lá no layout Bacana? E no layout eu vou fazer o quê? Vou criar um mesh cilindro E esse cilindro Vamos lá Eu vou primeiro diminui-lo Diminuir o cilindro Depois eu vou rotacionar Bom, quando eu rotaciono Olha lá, ó Terminei de rotacionar Ele me mostra, de novo, o meu último movimento Foi 90.3 Eu falo, não, eu quero 90 graus mesmo Olha lá, bonitão Aí sim, hein? Agora ele tá 90 graus E agora eu movo ele para onde eu quero Vou apertar um para saber onde que tá ele aqui E vou colocar aqui na cabeça Certo? Legal Coloquei ele aqui na cabeça E o que eu vou fazer agora é dar uma duplicada Vamos lá Coisa nova aqui, hein? Vai ter duas coisas novas aqui nesse vídeo Como é que eu faço para duplicar um objeto que ele está aqui? Por que eu quero duplicar? Porque eu quero duplicar ele no local certinho E aumentar para que essa parte do parafuso fica maior no fundo Então, olha só Eu vou apertar Shift D Shift D ele duplica Mas cuidado Na hora que você apertou Shift D Ele vai ficar preso no seu mouse E aí você dá um clique aqui assim, ó Aí ele soltou Poxa, ele soltou bem longe Não, vou apertar DEL O que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó Dou um clique aqui Aperto Shift D E depois, com ele preso Eu aperto o botão direito do mouse O que acontece? Ele volta para a posição inicial Então você primeiro dá um Shift D para ele duplicar Depois você aperta um Shift D de novo Para ele voltar para a posição inicial Aí eu levo ele aqui para frente Olha lá E aí eu posso usar a escala Vamos aqui, ó Para dar uma escalonada no tamanho Geral E depois eu dou uma diminuída Aqui, ó Pronto Volto para o pivô de Move Eu tenho aqui Um parafusinho legal de Frankenstein na cabeça O que eu vou fazer então? Vou selecionar os dois E aí eu vou vir aqui em Object Vou vir em Join Juntei os dois E depois que eu juntei os dois Eu tenho que dar um Object de novo Vem aqui em Apply E Apply All Transformers Legal Bom, o que aconteceu aqui é o seguinte Eu tenho um objeto pronto Certo? Só que ele não está do outro lado Depois que eu dei o Apply Eu tenho algumas formas de fazer Esse cilindrinho aqui ir para o outro lado Eu vou ensinar dentro do Sculpt, tá? Dentro do Sculpt como é que eu faço? Eu vou dar um clique aqui nesse objeto Aí eu venho aqui no Sculpting Tá? Então eu estou no objeto Olha lá E o que eu vou fazer é usar É usar essa simetria aqui, certo? Eu vou ligar a simetria Só que ligar a simetria Ele vai desenhar de um lado E não tem nada no outro O que eu quero é literalmente Criar para o outro lado Vamos fazer o seguinte? Eu vou criar um vídeo novo Só explicando como é que faz Para mudar para o outro lado Aí sim a gente fica com o último vídeo Beleza? Então vamos lá Olha só, enganei vocês Tem mais um vídeo aqui então Falou!